Boa tarde, segundo ano. Hoje é quinta-feira, 9 de abril, e nós temos aula de matemática, história e arte. Em matemática, a gente vai fazer a página 63 do livro. Gente, é a última lição de matemática dessa postilha do primeiro bimestre. Como passou rápido, né? Bom, são três problemas. Eu vou ler para vocês. O primeiro fala, a mãe de Silvana comprou um pacote com 30 peões para entregar às crianças no final da festa. Lembra da festa da Silvana, que tinham 30 convidados. Mas algumas delas precisaram sair mais cedo. Por isso, os brinquedos foram entregues apenas para nove meninos e doze meninas. O que aconteceu? Às vezes acontece, né? O amiguinho espalhante, não pode ficar até o final. E naquela confusão de festa, acabaram esquecendo de entregar a lembrancinha dos que saíram mais cedo. Então, vocês vão chegar e fazer a primeira conta que vocês vão fazer é nove mais doze. Que são os nove meninos e as doze meninas que ganharam a lembrancinha. Aí, vocês guardam esse resultado. Só que tinham quantas crianças? Trinta. Para a gente saber quantos peões sobraram, a gente tem que fazer trinta menos o resultado da adição, de doze mais nove. Certo? Aí, vocês vão fazer essa subtração. Lembra que a adição a gente soma, junta. E na subtração a gente tira. Então, a gente tira trinta e tira o que deu na continha de adição. E vamos descobrir quantos peões sobraram. No problema dois, está falando assim. Se todos os amigos da Silvana estivessem presentes no momento da entrega, sobrariam peões? Sim ou não? E explica por quê. Tem um espaço no livro para vocês explicarem por quê. Exercício três. Probleminha número três. Com os peões, a mãe de Silvana entregou para cada criança que ficou na festa, uma embalagem com três unidades de bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude foram entregues ao todo? Então, vocês vão pegar. Lembra aquela continha do primeiro problema? Doze mais nove? Vocês vão pegar essa continha, doze mais nove, e vão fazer vezes três. Uma multiplicação. O resultado da continha de adição, vezes três. Para saber quantas unidades de bolinhas de gude foram distribuídas. Ok? Essa é a lição de matemática de classe. Para a casa, nós temos as páginas setenta e seis e setenta e setenta e sete, que vai ser também sobre com pontinhos, tá bom, gente? A primeira é um probleminha. Vinícius e Loreta estão brincando no condomínio com um jogo de dados. Sabe aquele que a gente atira no alvo? Ó, o alvo aqui. Tá certo? Aqui tá o alvo e eles estão atirando nesse alvo. Em quatro jogadas, Vinícius acertou seus dados sempre na mesma casa e conseguiu vinte pontos. Ele jogou quatro vezes, somou vinte pontos, acertando sempre no mesmo número. Continuando. Em quatro jogadas, Loreta acertou seus dados em casas diferentes e atingiu dezessete pontos. Que casas do tabuleiro eles podem ter acertado para chegar a esses resultados? Eu já vou dar uma dica. No Vinícius, existe uma resposta certa. Só pode ser aquele número, porque ele só acertou um número, sempre o mesmo número. No caso da Loreta, existem várias combinações para chegar no dezessete. Vocês vão fazer a combinação que vocês conseguirem, aquelas que vocês acharem que dá dezessete. Tá bom? É uma resposta pessoal. Então, essa é a página setenta e seis. Na página setenta e sete, vocês vão trabalhar a multiplicação. A gente tem aí, uma caixa tem dois carrinhos. Tá vendo? Dois carrinhos. Duas caixas têm quantos carrinhos? Vocês vão multiplicar. Duas vezes dois. Mas tem o desenho para ajudar, tá bom? Depois, embaixo vai ter... E três caixas têm quantos carrinhos? Quatro caixas. Tantos carrinhos. Vocês vão fazer as pontinhas e vai ter a ajuda do desenho, tá bom? É só isso em lição de casa. E também é a última lição de casa do livro de matemática. Mas vai ter caderno, tá gente? Vai ter caderno.